Quero estar ao pé da cruz Que tão rica a fonte Corre franca saluta De Sião no monte Sina Cruz, Sina Cruz Nela me glorio Pois enfim vou descansar Salvo além do rio A tremer ao pé da cruz Graça, amor, achou-me Matutina estrela li Raios seus mandou-me Sina Cruz, Sina Cruz Nela me glorio Pois enfim vou descansar Salvo além do rio Desta cruz desejo aqui Sempre recordar-me Dela sombra Salvador Queiras abrigar-me Sina Cruz, Sina Cruz Sina Cruz, Sina Cruz Nela me glorio Pois enfim vou descansar Salvo além do rio Junto a cruz Ardendo em fé Sem temor Vigio Vigio Para a terra Vigio Para a terra Salvo além do rio Salvo além do rio Salvo além do rio Salvo além do rio Salvo além do rio